Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a família, os desafios que ela enfrenta hoje, a partir daquelas reflexões feitas no sínodo dos bispos sobre a família. A igreja olha com apreensão a desconfiança de tantos jovens para com o compromisso conjugal. Sofre com a precipitação com que tantos fiéis decidem acabar com o vínculo conjugal, assumindo outros. Tais fiéis, que fazem parte da igreja, precisam de uma atenção pastoral misericordiosa e encorajadora, que distinga adequadamente as situações. Os jovens batizados são encorajados a não hesitarem diante da riqueza que o sacramento do matrimônio oferece aos seus projetos de amor, fortes pela sustentação que lhes dá a graça de Cristo e pela possibilidade de participarem plenamente da vida da igreja. Nesse sentido, uma nova dimensão da atual pastoral familiar consiste em dar atenção à realidade dos matrimônios civis entre homem e mulher, aos matrimônios tradicionais e, feitas as devidas diferenças, também às convivências. Quando a união atinge uma estabilidade notável através de um vínculo público, tem uma conotação de afeto profundo, de responsabilidade em relação à prole. A capacidade de superar as provações pode ser vista, então, como uma ocasião de acompanhar um desenvolvimento para o sacramento do matrimônio. Mas, com frequência, ao invés, a convivência se estabelece não em vista de um futuro matrimônio, sem intenção alguma de estabelecer uma relação institucional. Conforme o olhar misericordioso de Jesus, a igreja deve acompanhar com atenção e solicitude os seus filhos mais frágeis, marcados pelo amor ferido e desviado, dando-lhes novamente confiança e esperança, com a luz do farol de um porto ou de uma chama posta no meio das pessoas, a fim de iluminar aqueles que se desviaram da rota ou se encontram em meio à tempestade. Conscientes de que a misericórdia maior é dizer a verdade com amor, nós vamos para além da compaixão. E aqui, chegamos à terceira parte do sínodo, o sínodo que se preocupou com as perspectivas pastorais diante desta realidade da família. Como anunciar o evangelho da família hoje nos diferentes contextos? O diálogo do sínodo considerou atentamente algumas instâncias pastorais mais urgentes a serem confiadas à concretização em cada igreja local, na comunhão com o sucessor de Pedro. O anúncio do evangelho da família constitui uma urgência para a nova evangelização. A igreja é chamada a atuá-lo com ternura de mãe e clareza de mestra na fidelidade àquele rebaixamento misericordioso de Cristo. A verdade se encarna na fragilidade humana, não para condená-la, mas para salvá-la. Evangelizar é responsabilidade de todo o povo de Deus, cada qual segundo o próprio ministério e carisma. Sem o testemunho alegre dos cônjuges e das famílias, que são as igrejas domésticas, o anúncio, ainda que correto, arrisca a ser incompreendido ou a afogar-se no mar de palavras que caracterizam a nossa sociedade. Os padres presentes no sínodo sublinharam várias vezes que as famílias católicas, em força da graça do sacramento nupcial, são chamadas a ser elas mesmas sujeitos ativos da pastoral familiar. Por isso é decisivo ressaltar o primado da graça, a possibilidade de que o Espírito Santo a conceda no sacramento. Trata-se de fazer a experiência de que o evangelho da família é alegria que enche o coração e a vida inteira, porque em Cristo somos libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior e do isolamento. A luz da parábola do semeador é nossa tarefa cooperar na semeadura. O restante é obra de Deus. Não é preciso nem mesmo esquecer que a igreja que prega sobre a família é sinal de contradição. É por isso que se requer de toda a igreja uma conversão missionária. É preciso não se manter num anúncio meramente teórico, desligado dos problemas reais das pessoas. Jamais se esqueça de que a crise de fé é que trouxe a crise do matrimônio e da família. E, como consequência, interrompeu-se com frequência a transmissão da mesma fé dos pais para os filhos. Perante uma fé forte, a imposição de algumas perspectivas culturais que enfraquecem a família e o matrimônio não encontra espaço. A conversão deve estender-se também à linguagem. Para que seja, de fato, significativa, o anúncio deve fazer experimentar que o evangelho da família é resposta às atitudes mais profundas da pessoa humana. A sua dignidade é a plena realização na reciprocidade, na comunhão e na fecundidade. Não se trata apenas de apresentar uma norma, mas de propor valores, respondendo à necessidade de que isso aconteça também nos países mais secularizados. A palavra de Deus é fonte de vida e espiritualidade para a família. Toda pastoral familiar deverá se deixar modelar interiormente e formar membros da igreja doméstica mediante a leitura orante e eclesial da Sagrada Escritura. A palavra de Deus não é somente uma boa notícia para a vida particular da pessoa, mas também um critério de julgamento e uma luz para discernir nos vários desafios que enfrentam os cônjuges e as famílias enfrentam. Ao mesmo tempo, no sínodo, muitos bispos, padres sinodais, insistiram num aspecto mais positivo das riquezas das várias experiências religiosas, sem calar também sobre as suas dificuldades. Nessas diversas realidades religiosas e na grande diversidade cultural que caracteriza as nações, é oportuno apreciar primeiro as possibilidades positivas e, à luz destas, avaliar seus limites e carências. O matrimônio cristão é uma vocação que se recebe com uma adequada preparação, num itinerário de fé, com discernimento maduro e não deve ser considerado apenas como uma tradição cultural ou uma exigência social ou jurídica. portanto, é preciso realizar percursos que acompanhem a pessoa e o casal, de modo que a comunicação dos conteúdos da fé se acrescente à experiência de vida de toda a comunidade eclesial. Foi repetidamente lembrada a necessidade de uma renovação radical da prática pastoral à luz do evangelho da família que supere aquela visão individualista que ainda a caracteriza. Por isso, insistira muito sobre a renovação da formação dos padres, dos diáconos, dos catequistas e de outros agentes de pastoral através de um maior envolvimento das próprias famílias. ao mesmo tempo, é urgente e importante a necessidade de uma evangelização que denuncie com franqueza os condicionamentos culturais, sociais, políticos e econômicos, assim como o excessivo espaço dado àquela lógica do mercado, o qual impede uma verdadeira vida familiar e que determina discriminação, pobreza, exclusões e violência. Por isso, é necessário devolver um diálogo e uma cooperação com as estruturas sociais e encorajar e sustentar os leigos que se empenham como cristãos no âmbito da cultura, também no âmbito sociopolítico. um trabalho grande a ser feito, desafios pastorais que devem ser refletidos e trabalhados em cada diocese. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.